Você já imaginou ver um gambá fazendo acupuntura? A Galisté estava com dificuldade de movimentar as patas traseiras e, por isso, faz tratamento no setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UNB. Os animais silvestres, a maioria deles são problemas ortopédicos, ou cicatrização de feridas, dores e tal, e minhas terapias são muito boas para isso e são de uma fácil aplicação e rápida aplicação. E os animais silvestres precisam que seja um tratamento rápido, por causa de contenção, de estresse. Então, a minha terapia é muito positiva para eles por causa disso. O Hospital Veterinário da UNB surgiu em 2001, mas foi apenas em 2011 que o Setor para Cuidar de Animais Silvestres foi criado. Aqui são atendidos bichos vindos da natureza e também pets não convencionais, como coelhos, aves e répteis. Os animais que são de vida livre, que são animais destinados dos setas e bama, e são animais que são realizados às triagens, nos setas, e os animais que precisam de tratamento intensivo, cirurgias, exames complementares, os setas encaminham esses animais para cá, para a gente realizar todos esses procedimentos aqui no HVT da UNB mesmo. Um exemplo desses animais é o Taiwan. Este oriço cacheiro chegou aqui em novembro do ano passado com a cauda machucada, por conta de uma descarga elétrica. Taiwan teve que amputar o rabo e aguarda cicatrização para que ele volte à natureza. Então a gente realiza esses atendimentos e faz um papel na conservação dessas espécies. A maioria chega relacionados a traumas, principalmente traumas ocasionados pela ação humana. Então a gente tem um papel importantíssimo, principalmente em conscientizar a população sobre os riscos que essa ação humana causa nos animais, e também o objetivo de tentar reabilitar esse animal e destinar, fazer uma destinação à soltura num ambiente mesmo, na natureza. Entre janeiro e julho de 2023, foram realizados 476 atendimentos no setor. Aqui os estudantes têm contato com a área de atuação e colocam em prática o que eles aprenderam em sala de aula. Ah, com certeza a experiência é um grande fator que me torna um profissional muito melhor. Não estou falando que quem não tem experiência vai se tornar um profissional ruim, mas obviamente quem tem já tem todo um trajeto, toda uma história com tais animais, tais casos. Ah, já vi isso na minha graduação quando eu era do terceiro, quarto semestre. Eu já vi isso no hospital, no setor de Silvestres, da UNB. Então você já tem um certo trajeto, uma certa história mesmo. Eu já vi isso no hospital.